Fala, galera! Tudo bem? Galera, eu sou o professor Marcelo Boar, eu sou professor de física. Nesse momento, meu querido, minha querida, estou gravando um vídeo de aula de cinemática escalar. Cinemática! Essa é a última aula, a aula número 18, é a última aula da cinemática escalar. Tá bom? Aí eu vou fazer da aula 19, a aula 25, cinemática vetorial. Tá legal? Então, eu fiz um conjunto de cinco aulas para movimento circular. Estudo movimento circular, movimento circular uniforme, uniformemente variado. Tá bom? E agora eu estou fazendo a aula número 18, que é a transmissão de movimento circular. Essa é a aula número 18, transmissão de movimento circular. Tá legal? Bom, mas antes de eu fazer a aula aqui, eu vou fazer um pedido para você. Por favor, hein? Já viu o vídeo meu, conhece o meu trabalho. Inscreva-se no canal, dá joinha nos vídeos, todos eles. Para vocês, compartilhe esses vídeos, favorite esses vídeos, que é o retorno que o professor aqui quer, tá? Se você tem esse retorno e entender, está valendo. Tá legal? Então, ó, volta aqui. Galera, é o seguinte. Movimento circular, da aula 15, para frente, dá um movimento circular. Na aula 15, eu falei das grandezas, movimento circular. Na aula 16, eu falei de movimento circular uniforme, quando ele gira com uma velocidade angular constante. Na aula número 17, eu falei de movimento circular uniforme variado, que é aquele que começa a girar com uma certa velocidade, depois ele vai aumentando, 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 aumentando o giro. Movimento circular uniforme variado, que é a aula 17. Nessa aula 18, transmissão de movimento circular. Como assim, Boarô, transmissão de movimento circular? Meu querido, minha querida, tranquilo. É o seguinte. Transmissão de movimento, por quê? Eu tenho duas rodas, duas engrenagens, duas polias, que estão acopladas, que estão ligadas uma outra, de diferentes maneiras. Pode ser por uma corrente, pode ser por uma correia, tá bom? Pode ser em contato direto com os dentes da engrenagem, pode ser de qualquer forma. Vou explicar aqui para vocês. Pode ser por um eixo, tá? E uma delas, ela tem um motor associado a ela, ligado a ela, tá? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, duas rodas, duas polias, que estão ligadas, e uma delas está ligada a um motor. Aí o motor faz uma delas girar, e aí o giro dessa daqui, pelo fato de estar ligada a uma correia, a uma corrente, ela vai fazer com que a outra gire também. Entendeu? Por isso que é transmissão de movimento circular. Esse cara vai girar com uma certa velocidade, acoplada a essa grande aqui. Qual é a relação entre elas? Para você entender direitinho, tem que fazer uma pequena revisãozinha aqui, tá bom? Ó, V igual a ômega vezes R, lembra? V é igual a ômega R. V é igual a ômega vezes R. V é a velocidade linear, velocidade escalar, e ômega é a velocidade angular, e R é o raio. Lembra? V igual a ômega vezes R. Outra coisa que você precisa lembrar é da equação da velocidade angular. Ômega, 2π sobre T. Lembra? Das minhas últimas aulas. Ômega, 2π sobre T. 2π é a volta completa, e T é o período, é o tempo que ele gasta por uma volta, tá bom? E ou, né? Ou ômega é igual a 2π vezes F. Ou ômega é igual a 2π vezes F. Ok? Tudo bem? Então vamos lá, meu querido, minha querida. Então, gente, é o seguinte, vamos pensar numa bicicleta, por exemplo. A pessoa tá pedalando, aqui ó, a parte da frente, chamamos de coroa aquela parte maior, e catraca aquelas menorzinhas que estão atrás, né? Então a pessoa tá pedalando aqui, ó, ao pedalar ela tá girando a coroa, e aí essa coroa tá ligada, por exemplo, pra uma correia aqui, de maneira geral as bicicletas são ligadas pra uma corrente, né? Você tem uma corrente aqui que liga a catraca atrás que vai girar. Bom, o que acontece de importante nessa transmissão, o que você tem que entender? É que a velocidade escalar, velocidade escalar, de cada um dos pontos dessa correia ou dessa corrente, gente, tem que ter o mesmo valor. Como assim, Boara? Como assim? Cara, é o seguinte, imagina então que isso aqui seja uma corrente de uma bicicleta, tá? E o cara tá pedalando a coroa que tá aqui na frente. Então eu vou pegar dois pontos, eu vou selecionar dois pontos dessa minha corrente da bicicleta pra discutir com você em detalhes. Então eu vou pegar esse ponto aqui, ó, tá? Esse gomo aqui, né? E esse gomo aqui da corrente, tá? Não são os que estão lado a lado, mas estão próximos. Peguei esses dois gomos. O que acontece com esses dois gomos, meu querido? Quando o cara tá pedalando eles vão girar assim, não vão, ó, pedando voltas, né? Mas você concorda comigo que a distância ao longo da corrente entre eles não vai mudar? Então se eu tenho um gomo aqui, eu tenho três gomos entre eles, essa distância entre os gomos não vai mudar conforme ele vai pedalando. Bom, se os dois estão se deslocando, se esses dois gomos estão se deslocando e a distância ao longo da corrente não está mudando, isso é um sinal que os dois têm a mesma velocidade, não é? Porque, veja só, meu querido, se eles não tivessem a mesma velocidade, eles estariam se afastando ou se aproximando, você concorda comigo? Então, ó, esses dois gomos, se eles não tivessem a mesma velocidade escalar, eles estariam se afastando ou se aproximando, mas não pode. Por quê? Porque se eles estivessem se afastando, ia quebrar aqui no meio. Pá! Se eles estivessem se aproximando, ia quebrar aqui embaixo em algum ponto. Entendeu? Então esses dois pontos têm a mesma velocidade escalar, os dois têm a mesma velocidade. Entendeu? Eles têm a mesma velocidade escalar, a coroa e a catraca terão velocidades angulares diferentes, mas os dois têm a mesma velocidade escalar. Entendeu, meu querido? Entendeu, minha querida? É disso que nós partimos, ó. Então eu tenho uma coroa de raio RB, por exemplo, e uma catraca de raio RA, por exemplo. Mas eu sei que a velocidade de um desses gomos aqui, da corrente, que está conectada à catraca, a velocidade dele para cima é a mesma velocidade de um outro gomo. Eu usei esses dois como referência, mas isso que eu expliquei vale para todos. De um outro gomo qualquer que está aqui associada à coroa da bicicleta. Tá bom? Então o VA, esse cara, e o VB, porque esses caras são iguais. VA é igual a VB. Entendeu, meu querido? Entendeu, minha querida? Outra coisa importante, interessante. Quando elas estão acopladas nesse formato aqui, se uma delas girar no sentido horário, a outra girará no sentido horário também. Tá bom? Ó, gira no sentido horário, essa outra gira no sentido horário também, né, gente? Então, meu querido, VA é igual a VB. VA é igual a VB. Tá, tá certo. Mas o que é o VA? Vamos pensar agora, então, separadamente. Na coroa e na catraca. O VA é a velocidade escalar, velocidade linear escalar, de um ponto da extremidade dessa catraca. É o VA. E o VB é um ponto da extremidade dessa coroa. Tá, é um ponto aqui da extremidade dessa coroa. Então, VA eu posso escrever como sendo ômega A vezes RA. Porque V não é igual a ômega B vezes RA, né? Demonstrei pra você aí nas últimas aulas. V é igual a ômega R. Então, VA é igual a ômega A vezes RA. Eu vou escrever isso, tá bom? Então, VA é igual a ômega A vezes RA. Enquanto que o VB é igual a ômega B vezes RB. Então, meu querido, minha querida, VA é igual a ômega RA. VB é igual a ômega BRB, tá bom? VA, ômega RA, VB, ômega BRB. Tudo bem, tudo bem. Mas eu quero escrever essa expressão em outro formato. Por quê? Porque eu sei também que ômega é igual a 2π sobre T, das últimas aulas. E ômega é igual a 2π vezes E. Então, gente, olha só. Antes de eu substituir aqui, olha só que interessante. Como tá coerente. Ômega é a velocidade angular, não é? Velocidade em que ele gira, é a velocidade angular. E R é o raio. Então, se essa relação é verdadeira, como eu mostrei pra você agora que ela é verdadeira, ômega A vezes RA é igual a ômega B vezes RB. Ou seja, olha que interessante. Quanto maior o ômega, quanto mais rápido ele gira, é porque menor é o raio. Entendeu? Tá coerente. Ômega RA é igual a ômega BRB. Ou seja, a que gira rápido tem um raio pequeno, enquanto que a que gira devagar tem um raio grande. Tá coerente, não tá? Ômega RA é igual a ômega B, RB. Quanto maior o raio, mais devagar ela vai girar. E se eu pego uma grandona ainda, ó, essa aqui gira rapidinho, enquanto essa outra gira devagarinho. Entendeu? É sempre assim, galera, ó, se ela tem o dobro do raio, ela tem a metade da velocidade. Se ela tem o triplo do raio, ela tem um terço da velocidade, assim por diante. Velocidade angular. Velocidade linear é a mesma, como eu já mostrei. Entendeu como é que funciona? Ah, então, peraí. Então, continuando aqui, trabalhar com essa expressão. Ômega RA é igual a ômega BRB, não é? Mais ômega é igual a 2π sobre T, ou 2π vezes E. Eu vou usar a expressão nesse formato que é mais comum nós trabalharmos. Por quê, Boarô? Por quê, cara? É mais comum ele dar para você as frequências, as frequências do giro dessas polias. Ah, então, no lugar de ômega A, eu vou escrever 2π vezes F, A, R, A. É igual a ômega B. O que é ômega B? 2π, F, B, R, B. Entendeu? Só isso, só substituir. Va é igual a ômega RA, mas ômega A é 2π vezes F. Então, ficou 2π, F, A, R, A, é igual a 2π, F, B, R, B. O que eu faço aqui, meu querido? Eu cancelo 2π com 2π e eu chego a uma expressão bastante, bastante importante, que vocês vão usar para caramba, que é F, A, R, A, F, B, R, B. Gente, não fique com decoreba à toa, né? Eu sempre falo para vocês, o da física não é ficar decorando fórmula à toa, não. Então, entenda o processo. Meu, se você entende o processo, você resolve qualquer exercício na sua prova, vestibular, concurso público, seu curso técnico que você vai fazer. Qualquer lugar que você vai fazer, você vai estar bem. Na sua faculdade, né? Então, ó, F, A, R, A é igual a F, B, R, B. De novo, de novo. Se o raio é pequeno, ela vai ter que girar rápido. Se o raio é grande, ela gira devagar. Então, olha só, quando ela está girando aqui, o motor está acoplado ao motor, então está girando. Se eu pego e acoplo a ela por uma correia, uma grandona, enquanto essa daqui dá várias voltas, essa daqui dá menos voltas. Certo? Então, olha só, se essa daqui for o dobro dessa daqui, da pequena, se a grande é o dobro da pequena, enquanto a grande der uma volta, a pequena dá duas voltas. Se a grande for o triplo da pequena, enquanto a grande der três voltas, a pequena dá... Perdão, enquanto a grande der uma volta, a pequena dá três voltas. Entendeu? E assim por diante. Se a grande for dez vezes maior, que é pequena, enquanto a grande der uma volta, a pequena dá dez voltas. Olha a relação. F, A, R, A, F, B, R, B. Extremamente útil para você. Entendeu? Viu? Falei para você que não era difícil. Você consegue entender passo a passo? Bem bacana. Então, meu querido, agora nós vamos extrapolar esse raciocínio para outros dois tipos de associação. Esse raciocínio você leva para cá também. Ó, duas rodas, duas engrenagens, duas polias, acopladas em contato, né? Estão associadas em contato. Como é que elas giram? Gente, isso aqui é assim, ó. Por exemplo, você tem uma engrenagem pequena e uma engrenagem grande que os dentes estão ligados assim, ó. E vão girar, ó. E vão girar. Entendeu? Elas estão acopladas assim, ó. E vão girar. É isso que está acontecendo. O que acontece? Mesma coisa, galera. Igualzinho aqui, raciocínio. Tudo igual. De novo. A velocidade escalar de um dos dentes dessa engrenagem vai ter que ter a mesma velocidade escalar dos dentes dessa engrenagem. Por que, Boaro? Por que, Boaro? Galera, se não fosse assim, se esse cara girasse mais rápido que esse, ele ia, ó, ia, pá, quebrar os dentes dessa ou dessa ou das duas. Entendeu? Não, não pode. Então, elas giram juntas, ó. A velocidade linear, velocidade escalar dos dentes de uma engrenagem é igual a da outra engrenagem. Isso vale para contato também, desde que não haja deslizamento, tá bom? Isso vale para contato também. Ah, então, peraí. Então, vale, Boaro, VA igual a VB, igual aqui? Sim. Só que com um detalhe. Fique esperto com esse detalhe, ó. Aqui, se uma girar no sentido horário, a outra vai girar no sentido anti-horário. Entendeu como funciona? Se uma gira no sentido horário rápido, a outra gira no sentido anti-horário. Enquanto que aquela, se uma girava no sentido horário, a outra girava no sentido horário também. Tá bom? É assim que funciona. Há o contato. Então, VA igual a VB? VA igual a VB. Então, eu posso afirmar aqui, FARA igual a FBRB? Pode, né, meu? Pode. Do mesmo jeito que eu deduzi aqui para você, vale essa relação também. FARA igual a FBRB. Tá bom? Tranquilo? Muito bem. Aí, eu tenho um outro caso, tá? Esse caso aqui é diferente. Porque agora eu liguei as duas rodas, as duas engrenagens, as duas polias, tá? Por um eixo comum. Como assim, Boarô? Como assim? Cara, pega uma roda, pega uma roda, e aí no centro dessa roda você fixa um eixo. E aí, nesse mesmo eixo, você coloca uma outra roda menor. Tá bom? Assim que possível, eu vou fazer vídeos demonstrando essas coisas e vou colocar no conteúdo extra. Tá bom? Então, você tem uma roda grande, um eixo, aí você tem uma roda pequena. Quando eu girar, elas vão girar juntas. Mas aí é um pouco diferente do que estava acontecendo aqui. Sabe por quê? Porque, nesse caso, elas são diferentes. Tem diferentes tamanhos. Só que elas giram juntas. Ou seja, enquanto a A der uma volta, enquanto a A der uma volta, a B também dará uma volta, né? Eu chamava de B a grande e de A pequena. Então, tá aqui, ó. Enquanto a A, meu querido, der uma volta, a grande e a B também dará uma volta, entendeu? Então, o que elas têm em comum aqui, Boarô? O que elas têm em comum, meu querido? É a velocidade escalar de todos os pontos? Não, não. Não, é diferente. Gente, aqui a velocidade escalar era a mesma, na correia, na corrente. Aqui a velocidade escalar era a mesma, no ponto de contato. Aqui, o que elas vão ter em comum é a velocidade angular, meus queridos. Angular. Por quê? Porque a velocidade angular não é o ângulo pelo tempo, não é? É o ângulo pelo tempo. Então, olha só. Elas vão ter a mesma velocidade angular. Enquanto uma der uma volta, a outra dá uma volta também. Não tem jeito, gente. Elas estão soldadas no eixo. Quando você gira isso aqui, elas giram juntas. Não tem jeito, tá bom? Não tem jeito. Então, ômega A é igual a ômega B, tá bom? E aí, se você for analisar um ponto da extremidade dela, sei lá, vamos pegar um ponto qualquer aqui da extremidade da A e da B. Um ponto aqui e um ponto aqui, ó, da extremidade. O que acontece? Você tem que lembrar aqui, como elas giram juntas, o ômega é o mesmo. Mas o V, que é a velocidade escalar, velocidade linear, velocidade escalar de cada ponto, é diferente. Quanto maior o raio, maior a velocidade. Lembra da relação? V é igual a ômega B, R. Então, quanto maior o raio, maior a velocidade escalar. Lembra que eu falei para ser nas outras aulas? Eu usei como exemplo o meu braço aqui, ó. Mesma coisa. Dois pontos aqui, ó, das hélices de um ventilador, por exemplo. Um ponto aqui na altura do meu cotovelo e um na ponta do meu dedo. Para que eles girem juntos, ó, 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 ó. Para que eles girem juntos, na volta junto, esse cara aqui tem uma velocidade escalar menor que desse cara. Por quê? Porque esse da ponta do meu dedo vai ter que girar muito mais. Olha a distância que ele está percorrendo no mesmo tempo. Em comparação a esse aqui. Entende? Então, ó, quanto mais externo, maior a velocidade escalar. Quanto mais externo, maior a velocidade escalar. Quando elas giram juntas, meu querido, minha querida. Entendeu? Difícil isso? Não é, né? Resuminho para você, para a gente fazer um exercício. Ó, resumo. Então, nós estamos terminando o estudo do movimento circular. A cinemática do movimento circular. A dinâmica do movimento circular. Aquela que envolve força, seleção centrípeta, parará, parará, parará. Vai ser feita depois, tá bom? Nesse momento, só os conceitos de cinemática. Então, nós estamos no finalzinho. Estou falando de transmissão de movimento. Uma delas está acoplada a um eixo, por exemplo, de um motor que vai girar. Ou então, acoplada a uma bicicleta, por exemplo. Alguém pedala aqui e transmite movimento para outra lá. Lembra? Muito bem. Então, como é que funciona, Boaro? A velocidade escalar é a mesma. Por quê? Porque todos os pontos da corrente têm que girar juntas. Então, a velocidade escalar é a mesma. Ok, ok. Então, essa velocidade escalar é a mesma. VA é igual a VB. Ômega RA é igual a ômega BRB. Uma vez que V é igual a ômega VZR. Tá bom? Mas o ômega é 2π vezes F, ou 2π sobre T. Eu coloquei nesse formato que é o que mais aparece para vocês. 2π vezes F. Então, 2π FA RA, 2π FBRB. Cancela 2π com 2π. FA RA, FBRB. Tá bom? Você igualou aqui. Isso vale para a transmissão por correia corrente, mas também por contato direto entre elas. Tá certo? Com um detalhe. Aqui, se uma gira no horário, a outra gira no horário também. Aqui, se uma gira no horário, a outra gira no horário. Tudo bem? 3 vezes maior, 3 vezes mais devagar. 5 vezes maior, 5 vezes mais devagar. 10 vezes maior, 10 vezes mais devagar. Ou seja, para uma volta da grandona, 3 vezes maior, a pequena dá 3 voltas. 5 vezes maior, a pequena dá 5 voltas. 10 vezes maior, a pequena dá 10 voltas para cada volta da grande. Tudo bem? E, por fim, acoplamento por eixo. Quando o acoplamento é por eixo, enquanto uma dá uma volta, a outra dá uma volta também. Então, elas têm o mesmo ômega. Então, para cada ponto que eu vou analisar, quanto mais externo, quanto mais afastado, maior a velocidade escalar. Tudo bem, meu querido, minha querida? Espero que vocês estejam gostando, espero que vocês estejam aprendendo. Dá uma olhada na sua tela. Vamos fazer o exercício. Dá uma olhada na sua tela. Galera, o exercício diz assim. Caiu na Universidade Federal de São Carlos. Para misturar o concreto, um motor de 3,5 HP tem solidário ao seu eixo uma engrenagem de 8 cm de âmido. Gente, HP vem do horsepower, né? É uma unidade de potência. 3,5 de potência. Tudo bem, a gente não vai usar essa informação, mas ele nos deu. Legal. Acoplado ao seu eixo, uma engrenagem de 8 cm de diâmetro. Legal. Que se acopla a uma grande cremalheira em forma de anel com 120 cm de diâmetro fixo ao redor do tambor misturador. Gente, o que a gente chama de cremalheira aí é essa sequência de dentes que estão em volta do tambor, tá? Você tem um motor, uma engrenagem associada a ele e tem esse monte de dentes ligados a esse tamborzão que vai girar aí para fazer movimentar, mexer concreto, massa, essas coisas dentro disso aí. Eles chamam isso de betoneira, se eu não me engano, esse equipamento aí. Muito bem. Continuando. Quando o motor é ligado, o seu eixo gira com frequência de 3 Hz. Ponto. Nessas condições, o casco do misturador dá um giro completo em... Opa, opa, como é que é agora? Bom, ele me deu o diâmetro da engrenagem associada ao eixo do motor. Me deu o diâmetro desse tamborzão onde ele põe a massa. Ok. E aí ele disse que o motorzinho gira em 3 Hz. Ou seja, 3 vezes por segundo. E ele perguntou qual é o tempo de giro do tambor, ou seja, qual é o período do tambor. Tá bom? Volta aqui para a lousa que eu te explico. Eles chamam de betoneira esse negócio, essa máquina aqui. Eles colocam aqui cimento, concreto, para fazer o concreto, cimento, pedra, areia aqui, água. Gira esse negócio aqui. O que acontece? O que ele nos falou? O motorzinho, que tem os dentes, vão se acoplar a essa estrutura aqui que vão fazer esse tambor girar. É isso aí, galera. Tranquilo. Ó, ele nos falou que do motor ele tem um diâmetro de 8 cm e a frequência de gira é de 3 Hz. Ok. E desse corpo todo, desse tambor é de 120 cm o diâmetro e a frequência eu preciso encontrar para com a frequência encontrar o período, aquele que é o período. Tá bom? Gente, mas lembra, VA igual ωA, VA igual ωA vezes RA e VA é igual a VB nesse caso. Então vai ficar ωRA igual ωBRB. Eu gosto de ficar repetindo para você entender, para você memorizar. Então fica ωA por DA. Ah, você fala, ai, bora, ele deu o diâmetro, ele não deu o raio. Relaxa, né, meu? O raio não é o diâmetro sobre 2? É ou não é? O raio, quando você tem uma circunferência, o diâmetro é 2 vezes o raio. Só isso. Então, ó, cancela o 2 com 2 aqui, ó, vai ficar ωA vezes DA é igual a ωB vezes DB. Então vai ficar ωA 2πFA vezes DA é igual a 2πFB vezes DB. Só isso. Cancela o 2π com 2π. Ó, estou demonstrando de novo para você memorizar melhor, guardar melhor. Então vai ficar, vamos colocar os valores, 3 vezes DA é 8. Vai ser igual a FB vezes, o DB é 120. É 3 vezes 8 dividido por 120. Tá certo? Então, ó, simplifica aqui. Vai ficar 1 lá em cima, 40 aqui embaixo. Então vai ficar, ó, escrevendo 8 por 40. Gente, 8 por 40 é 40 vezes quanto? 40 dividido por quanto dá 8? 5, né? 5. 5 vezes 8 dá 40. Então, meu querido, minha querida, o FB é igual a 1 sobre 5 de Hertz. Tá bom? Gente, mas lembre-se. Qual é a relação entre período e frequência? A frequência é o inverso do período. Ah, então, F é 1 sobre 5, mas F é 1 sobre T. Então, T é igual a quanto? Direto, né, gente? F é 1 sobre 5, F é 1 sobre T. Ah, então, T é igual a 5 segundos. Ou seja, ele vai gastar 5 segundos para dar uma volta. Tá coerente, né, gente? Aquele negócio gira devagar, ó. Relativamente devagar, quando esse motor gira rapidinho. Esse motor dá 3 voltas por segundo, 3 Hertz, enquanto que o tamborzão vai levar 5 segundos para dar uma volta. Tá bom? A resposta, deixa eu olhar aqui no meu computador, a resposta dos exercícios é a letra B de bola. Resposta da letra B, 5 segundos. Período é igual a 5 segundos. Tudo bem, meu querido, minha querida? Espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. Vai fazendo tudo passo a passo, gente. Pega desde o começo, tá? Eu fiz muitas aulas divididinhas para você, para dar uma força, para você poder fazer com cuidado. Tá legal? Ó, então vamos fazer o seguinte agora. Deixar aqui os links que eu sempre deixo para você. Menu para conteúdo extra. Tá, então nesse vídeo de menu você vai encontrar um monte de questões, um monte de exercícios que eu faço, coisas essas que eu filmo, que eu coloco lá para você. E eu coloco aqui, ó, também um outro link, que é o link para a primeira aula de cinemática. Porque ao clicar aqui você vai cair lá na cinemática, você cai dentro de uma playlist. Aí você consegue olhar lá na playlist, tranquilinha, qual que você precisa, você vai, clica e acha. É muito mais fácil. Ao final de todo o vídeo eu deixo isso aí para você, para organizar seus estudos. Deixo na descrição do vídeo também esses links, tá bom? Meu querido, minha querida, espero que você tenha gostado, que você esteja entendendo. Eu vou fazer o que agora? A aula 19 já começa a cinemática vetorial. Então para você começar a cinemática vetorial, você tem que estudar os vetores, tá bom? Então nesse momento eu vou dar uma pausa em gravar a cinemática, eu vou gravar vetores, vou fazer cinco aulas de vetores detalhadas para vocês, com vários, vários, vários exercícios, para você entender tudo de vetor, porque você usa vetor para caramba, tá bom? Galera, então é isso. Muito obrigado, muito obrigado. Tudo bom para você? Fica com Deus e até mais, valeu!